Tudo bem gente, estou aqui de novo no caso, gravando aqui um videozinho para vocês. Eu não sei como, o que é que pode duas pessoas acharem que eu quero implantar uma visão única no Karate, quando na realidade tudo que eu mostro, tudo que eu faço é exatamente lutar contra essa única visão. Então, há um tempo atrás, eu não vou ficar remoendo críticas aqui e tal, mas como o que eu mostro geralmente é de uma forma polêmica, eu preciso falar às vezes para vocês e com vocês a respeito disso. Então, há um tempo atrás, eu postei fotos sem camisa em uma página de Karatê do, e as pessoas entenderam a tela, gostaram de tudo, de que se tratava, em primeiro lugar. Se tratava do Karatê, que eu dizia que o Karatê do, ele é feito para mim, é feito para qualquer outro pai de família, qualquer pessoa, para homem, para mulher, para gordo, para magro, para alto, para baixo, para forte, para todo mundo. Infelizmente, não foi entendido por alguns isso. Então, estava eu lá, com determinados Kamae, e fazendo justamente essa movimentação de, olha, eu estou aqui com a minha barriguinha e estou executando o Karatê. Qualquer pai de família tem esse direito de chegar à faixa preta com dignidade. O Karatê do deve ser para todo mundo, não para mim, para outro. Então, eu coloco muito isso, nesse texto, eu coloquei muito isso, e infelizmente não foi compreendido por todo mundo. Muita gente gostou, quem acompanhou, gostou e tal, entendeu. Esses vídeos, nesse trabalho de um modo geral, nunca tiveram o intuito de gerar dinheiro. Só gerar dinheiro. Só gerar uma autopromoção. Não, sempre foram vídeos. Uma coisa é meu site, uma coisa é uma parceria, por exemplo, com o Ator Akai. Né? É um exemplo. Que pode me gerar o dinheiro. Outra coisa é qualquer tipo de consultoria que possa me fazer. Via e-mail, via messenger do Facebook, via WhatsApp. Para que eu possa, entendeu, gerar um custo para mim. Gerar um custo, quer dizer, custo para os outros, né. Uma renda para mim. Essa é a outra história. Agora, esses vídeos aqui do meu filme, o máximo que pode acontecer é você começar a ganhar centavos, né. Com o acesso a eles, né. Então, eu jamais botei o Karatê como um foco central na minha vida para ganhar dinheiro. Né desta forma. Eu nunca escondi do meu antigo sensei. Que quando eu chegasse a faixa preta, eu queria dar aula, representá-lo, etc. Infelizmente, me parece que eu nunca, que eu não fui compreendido, né. Por justamente fazer esses vídeos, mostrar concepções diferentes, né. E, com isso, o que que aconteceu? Gerou uma imagem, ali pelo próprio dojo, de que eu queria aparecer, que eu queria fazer acontecer. Então, eu não escondo isso de ninguém. Eu não conto vantagens, eu não conto glórias. Eu falo, olha, aqui, eu fui mal no episódio da minha vida. Eu ainda tenho muito o que aprender e assim por diante. Mas, infelizmente, as pessoas gostam de detonar, né. Então, detonaram esse texto, gente de nome se botou contra mim, quis verticalizar, como eu sempre falava essa história. Poderia omitir toda e qualquer história. Poderia ter ido lá, batido de frente com o cara. Falado, quem é você, isso aqui, papapá. Não, fui lá, não gostei da foto. Estou indo e tal, fui embora. Aí da página. Achei um absurdo, aconteceu na época e tudo. Mas, como vocês veem, está sempre a gente colocando pedra no caminho, pedra no caminho, pedra no caminho, pedra no caminho. E a gente tem que só sair, faz trabalho o tempo todo, sair e desviar a consequência de desviar de ataques, né. Não tem jeito. E o que eu faço aqui? Nada mais, nada menos. O que é pegar o Karatê que todo mundo conhece, todo mundo pratica, né. E trazer reflexões do que pode ser feito ali com aquelas técnicas. Isso é uma coisa que eu poderia guardar para mim. Né. E não é o que eu faço. Eu divido as pessoas. E só essa divisão irrita algumas pessoas, né. Então, eu gravo esses vídeos para você que curte, para você que entende a postura, como eu me coloco. Que entende a minha expressão dentro do Karatê e assim por diante, né. Mais uma satisfação dada aí, sem necessidade mais dada. Então, o que que acontece? No estudo do Karatê, eu comecei a ver, tá. A ver o... As possibilidades de uso, tá. As possibilidades de uso desses movimentos. As ligações de um com o outro. Né. Ligações de todos os movimentos. Entendeu? De um Karatê para outro e etc. Tá. Então, se eu estivesse aqui. Eu já chegava aqui. E eu fui fazendo as ligações. Pra cá. Né. Pra cá. Poderia tentar daqui. Sair. Fazer pra cá. Né. E por aí foi. Isso que eu tô fazendo aqui agora. Foi o que eu comecei a fazer. Ainda ligado ao meu mestre. Eu não fazia na escola o meu mestre. Né. Eu fazia. O meu terreno é o que particular. E via que aquilo tava fazendo de uma maneira legal. Ela ia me trazendo uma compreensão da arte. que talvez algumas pessoas não tinham. Porque as pessoas ficavam extremamente presas. Né. Ao escatar. Né. Ela foi. E acabavam não saindo daquilo. Né. Não vendo. A arte. Sendo feita de outra forma. O cara muitas vezes. Na luta. Ficava naquela de Kizane. De Ako. Na Uaxa. Entendeu. O que a gente tenta mostrar tem esse espaço curto. E é interessante. Porque as pessoas não compreendiam. Né. Então quando eu mostrava. Para um colega de dojo. Qualquer reflexão que eu tinha tido. Determinada pessoa achava que eu tava fazendo uma outra artesancial ali. Né. Então isso aconteceu com o meu dojo. Isso aconteceu aqui no Youtube. Aconteceu. No Facebook. Com a demonstração desses vídeos por lá. E assim por diante. Né. E é uma besteira. Por quê? O que que é o Karate? A gente tá aqui. Entendeu. O que que acontece? Eu vou ter que fazer sequências. De acordo com o que acontecer aqui. Se eu for atacado aqui. Eu vou defender. Se eu for atacado aqui. Com a altura de o dano. Eu vou defender aqui. Tá. Tá. Se eu for atacado novamente aqui. Eu posso defender. De outra forma. Tá. Que defesa é essa? Entendeu? Ó. Ó. Outra. Defendeu. Esse Uraken. Que sai aqui. Né. Isso gente. É também uma defesa. Não é só Uraken. Né. Você pode sim. Estar. Esse piso é meio esquisitinho. Na pauta de equilíbrio. É. Você pode estar aqui. E realmente. Batendo. O Uraken. E chutando. Né. Só que isso também é uma defesa. Então. Estou aqui. Defendi. Ó. Estou aqui. Né. Defendi. Né. Daqui. Posso fazer várias outras coisas. Né. Você vai começando aqui. Uma técnica. A casa é bem com a outra. Você está aqui. Tá. E tu vai. Ó. Simples. Né. Aqui. Aqui. Você está aqui. Mesma técnica. Tá. Tá. Ao invés de. Pra cá. Pra cá. Né. Vamos me captar. Vou dar mais distância. Ó. Deixa a perna, tá. Tá. Né. Ó. Deu outra. Ó. Um. O mesmo princípio. Do. Ó. Né. Você pode. Eu fiz isso. Um. Dois. Três. Ter usado o quê? Pá. Pá. Né. Um. Um. Acreditem. Essas coisas todas. Já são suficientes pra pessoa estranhar. O cara não tá. A dinâmica do. Né. Pum. A gente vê bastante. Aqui. Defendeu. Uma D. O que? O que? Ó. Um peixão que você. Classicamente aprende aqui. Né. Ó. Tá. Um. Kibadachi. Pum. Eu posso dar aqui no rosto. É possível vocês. Confirmarem esse tipo de ataque. No Kuroobi. Confirme com Tatsunaka. Então você tá aqui. Né. Cara, só placou. Você defendeu. Bateu. Ó. Segurou. Bateu. Então você começa. A ver. As sequências. Começa a ver. As possibilidades. Né. Ó. Ó. Vira quem. Entendeu? Começa a ver. Fechada de centro. Tá. Ó. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Um. 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 Dois. Ó. Né. Diferente, né? Ó. Fechou o centro de novo. Um. Pelo embaixo. Fica pra cá. Voltei pra cá. Né. Ó. Já garanta que a defesa é em cima. Um T na gacha. E. Batei. Isso aqui. E já. Volto pra chutor. Entendeu? E aqui. Já posso. De novo. Ó. Eu tô bem fechado aqui. Tá lutando com o cara de boxe. Subiu. Eu mostrei isso também. Subiu. Vai eu dei. Inére o quê? E. Um agacha. Né? Se for um kamaê, é aqui. Que seria isso aqui. Levantado pra cá. Né? Daqui a gente vai escudir. Tá? Aqui ó. Vai arrancar um. Vai guirir. Entendeu? Vale ressaltar. Nesse kataque, por exemplo. Né? Né? Um. O celular tá um pouco torto. É andando. Lembra? Quando ele faz. Esse movimento aqui ó. Né? Pra esticar. Pura e incrível que pareça. defesa. Já vi. Já vi. Um. Sokei Karazawa. Fazer isso. Como defesa. Do punho do cara. Batendo aqui. Tá? O Tetsui. Fazendo alturas de vocês. Entendeu? Então seria. Defendeu. Por exemplo. Tá? Um exemplo. Vamos aqui. Defendeu. Defendeu. Bateu. Só que. A gente pode botar aqui ó. Botar um ximp. Pra pegar um. Suposto que vai dele. Né? Botar um aqui. Pá. Né? Defendeu aqui ó. Tá vendo? De novo. Gliaco. Maio de. E nele que. Que é um de o quê? A altura ajudando. Tá? Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Então estamos aqui. Né? Então vamos pensar na situação mais crítica de ter que defender. Cabeça. Vamos aqui. Pum. Ó. Pum. De frente. A base. Pode ser um exemplo justo que eu acho burrice. Acho melhor. A base livre. Quase que com a intenção do fundo da arte. Vamos. Deixar isso aqui. De uma maneira informal. Aumenta a exclusão. Né? Isso ao mesmo tempo. Isso aqui. Né? Dá uma estabilidade grande. Você fica até dependendo da ótica. Mais perigoso. Né? Você tá ali. Dando. Né? Né? Com o golpe. Bem enraizado aqui. Mesmo tempo. Em termos. Tá? De explosão. Assim você tem mais. Né? Entendeu? Eu tenho mais explosão aqui. Se eu não abaixar tanto. Assim. Se eu abaixo mais. Fica tudo mais. Demorado. Então vamos lá. Vamos aqui. Né? Fazer pra cá. Esse. Na agacha aqui. Preparado. Né? Se tiver que ser. Últio que. Maior D aqui. Né? Só uma comparação. Últio que. Maior D. Rineiro que. O rosto geralmente. Pá. Pá. Ou. Mais acima. Dependendo das circunstâncias. Dessa situação. Você tá aqui. Né? Bateu. Até a altura de você de novo. Bateu. Né? Bateu. Vendeu aqui de novo. E voltou. Pum. Pum. Pode fazer como acredito que eu falei também. Bateu. Esse aqui vem rapidamente aqui. Volta. Defende. Né? Então podemos aqui fazer. Pum. 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 Né? Não é isso? Então tudo, gente. Vai depender. De como você vê a coisa. É o que eu tô falando. Pode. usar tudo isso de um modo mais prático. Né? Você vai do clássico ao informal. Né? Informal. Então o Karate Edu, ele tem muitas opções. Como eu falei, ó. Tô em santinho já, ó. Ó. Fechou. Né? O que que acontece? Vou tentar terminar esse vídeo. Acontece uma tendência de formalizar o Shodugan de uma forma que se ele sair disso aqui, ó. Rik-tei. As pessoas, às vezes, acabam não reconhecendo. Então se eu tô aqui, tá? Bato. Bato. Eu tô aqui. Bato, ó. Pá. Seguro. Sukami o quê aqui, ó? Nós estamos vendo isso. O John, né? Pá. E Tetsui. De onde veio? Lembra? Ó. Pum. Tetsui. Pum. Pum. Pá, né? Pum. Pum. E daqui, ó. Já volto pra cá. Mão aberta. Informalizo aqui. Sabe? Qualquer tipo de camaleia diferente. As pessoas olham. Entendeu? Então vamos atentar pra isso. Chutokan, ó. Você não tá lá no que ela tá fazendo? Não é isso? Aqui, ó. Pum. Pum. Passe aqui. Ó. Não é isso? Ó. Echô. O próprio Raitô. Tá? Raitô. Né? Que aparece em Kibadat. com Yoko. Quer dizer, as técnicas vão aparecendo, sabe, ó, tirou, tirou, vem pra cá, tsukamioké e, ó, pegou aqui e, pum, na junta, pum, tá tempo, entendeu? Então, eu acho que isso é resultado de estudo do que a gente tem lá, ó, tá aqui, ó, pujo o quê? Pegou, puxou, se socar, já esteja preparado pra cá, ó, e, pum, 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 bateu, ó, 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 ah, mas o que que é isso? Bom, o princípio da base pode ser uma, uma saia, e, estou fazendo um, tsukami, e, bateu um D, né, que pode ser o, né, aquilo pode ser, né, pá, um amplo, o quê? Mas existe também o D, o quê? Né, aqui, não é isso? Meio corte, date, vamos lá, gente, não tá lá? Entendeu? Então, foi isso que eu comecei a fazer, algumas pessoas não entenderam, e, pra mim, né, fora, como eu falei, da formalidade, e servem muito bem, fora desse treinamento, né, a gente passa aqui, pra variar, pá, que todo mundo conhece, e serviu bem, entendeu? Entendeu? Espero que essas dicas, sabe, essa coisa, de informalizar também, quando precisar, o mundo de hoje, né, tá, segurando, né, tá, segurando, né, tá aqui, ó, não sei se tá pegando, aí, ó, segurou, ó, onde vem, ó, entendeu, gente? Tá tudo lá, tá espalhado, né, vamos pensar, vamos estudar, tá, porque o caminho é esse, só se entende o caráter do mundo, a riqueza, nessa movimentação toda, tá, porque, das explosões, né, tá aqui, tá, né, se estudar, se não estudar, vai ser apenas uma coreografia, né, e deve sim, como eu falei, haver uma adaptação, tá, a realidade, se precisar, pum, como eu falei, no outro vídeo, tá aqui, né, tá, pum, tá, vai deitar mais, se precisar, deita mesmo, tá, se precisar usar mais as pernas, vai, se tiver que usar, ó, empolhar a base, ó, tá vendo, segurou, ó, não dá pra fazer, eu aprendi, depois, que eu saí do carro do ojo, aí eu treinava, estudava, a manter a mente tranquila, com a mente tranquila, você compreende mais a arte, e ela tem chance de fluir, né, durante algum combate, com o comitê, e tudo isso, de alguma forma, vai aparecendo, né, então, muito obrigado pela atenção, e vamos estudar o caratê, porque não tem outro caminho, pra compreender, tem que estudar, tem que se permitir, refletir, pensar, e fluir, ósseo. E aí